E aí família, tudo verde? Bom gente, nesse vídeo de hoje eu trago informações quentíssimas, fresquinhas que acabaram de sair aí sobre o nosso Palmeiras, então se liguem aí até o final. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo o que acontece com o seu clube do coração. No OneFootball você pode acompanhar o resultado dos jogos em tempo real, transferências de jogadores, tudo o que você quiser saber sobre seu time preferido, tabela de campeonatos, e agora também você pode assistir ao vivo e de graça a Bundesliga e o campeonato francês. Por que é de graça? Porque o aplicativo do OneFootball é totalmente gratuito, você não paga nada pra ter ele aí no seu celular. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só baixar e começar a usar, belezinha? Muito obrigada aos 116 mil inscritos aqui do canal, rumo ao 120, né gente? Vocês que me ajudaram a chegar até onde eu estou. Então eu queria pedir o apoio mais uma vez nesse vídeo, deixando o like. Se você tá aqui assistindo e não é inscrito, se inscreva pra fortalecer o canal e também ativa o sino de notificação, que eu tô sempre trazendo informações do Palmeiras, fazendo pós-jogos, tudo relacionado aqui ao nosso verdão. Belezinha? Então vamos falar nesse vídeo sobre a lesão do Luiz Adriano, se é grave ou não, se ele já vai estar disponível ou não, a volta de alguns jogadores que deixaram a torcida animada, feliz, né? A torcida agora pode comemorar, eu já vou explicar o porquê. Vamos comentar rapidinho sobre o Dudu e também sobre o Borja. Sobre o Borja, alguns ficaram tristes e outros ficaram felizes. Vamos começar falando sobre o Luiz Adriano, que saiu mancando do jogo de sábado, ele sentiu, né? E foram feitos os exames e foi constatada uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. Não se sabe ao certo o tempo que ele pode ficar fora do Palmeiras, tá? A única coisa certa é que pro jogo, agora de quarta-feira da Libertadores contra o Delfim, ele não vai estar disponível, nem vai viajar. Vai aí se tratar e cuidar dessa lesão. Complicado porque o Luiz Adriano tá se tornando, né? Na verdade, desde quando ele chegou, um bonequinho de vidro. Joga alguns jogos, depois tem uma lesão, fica tanto tempo fora. E eu acho um jogador importante. É um centroavante que faz gols, que ajuda muito o Palmeiras, diferente de alguns que já se passaram aqui pelo Verdão. Mas o Luiz Adriano, se ele não fosse isso das lesões, ele poderia ajudar o Palmeiras muito mais. Já faz um tempo que a gente fala sobre essa carência no Palmeiras de centroavante. Desde quando o Borja Davidson foi emprestado, a gente já falava aí que o Palmeiras precisava de substitutos, no caso do Luiz Adriano que tá acontecendo. Agora tem o William que tá com Covid. E o William também que não é um 9, né? Aqui no Palmeiras, pelo menos, ele gosta, até sei que ele gosta mais de jogar ali pelas pontas, mas enfim. A gente precisava que o Palmeiras tivesse feito uma contratação lá no começo do ano, quando a janela de transferência ainda estava aberta, quando o Palmeiras poderia inscrever novos jogadores de um centroavante aí, justamente por essas lesões do Luiz Adriano, justamente por a gente pensando no futuro com tantos campeonatos e com a pandemia aí, sabendo que poderiam os jogadores ficar fora também, né? Se os jogadores estivessem infectados. Mas boa recuperação pro Luiz Adriano e que ele possa voltar logo pra ajudar o nosso Verdão. E sobre o Dudu, o que acontece? Cássia, agora o Dudu volta, né? Bom, gente, todo mundo sabe que o Dudu tem contrato ainda com... Eu até não tenho o nome do time... Aldu do Rai, eu acho que é assim que se soleta, sei lá. Esse time aí, com nome engraçado, é até o meio do ano que vem, tá? Mas o que acontece? Ele tá sendo muito pressionado, a torcida tá louca com o Dudu, louca pela torcida, o Dudu já estaria de volta no Palmeiras. Eles estão pressionando a diretoria do time, desse time que eu acabei de falar, tá? E o que acaba gerando isso? Acaba gerando um desconforto maior pro jogador, que com certeza deve estar querendo muito voltar pro Palmeiras, sabendo agora que nós estamos com um novo técnico, né? Que com certeza com o Abel aqui, o Dudu ia se sair muito bem. Quando o Dudu jogava no Palmeiras, era muito contestado, né? A torcida metade gostava, metade não gostava, falava que ele, em certos momentos que o Palmeiras precisava, ele não aparecia, ele sumia dentro de campo. Enfim, mas o tempo que o Dudu ficou aqui no Palmeiras, eu acho que ele ganhou uma identidade muito grande com a torcida, com o escudo, né? Com o Palmeiras em si. E é um jogador que eu tenho certeza que agregaria hoje muito nesse elenco, muito mesmo, ainda mais agora no momento que nós estamos vivendo. É difícil ele voltar antes do término, né? Do contrato por... né? Que fizeram o contrato com ele aí e tal. É difícil? É. Mas não é impossível. Mas também se ele voltar, gente, também não vai poder participar agora dos jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro, porque a inscrição de novos jogadores aqui, né? Finalizou. Então o Palmeiras não pode fazer novas inscrições. Mas que eu queria que o Dudu voltasse pra temporada de 2021. Com certeza no começo do ano já... Começo não, né? Lá pra fevereiro, março. Já começaram a treinar aí de novo com o elenco do Palmeiras. Mas vamos aguardar pra ver o que o futuro nos reserva. Se Dudu volta, se fica por lá. Eu acho que o Aldo Aya aí não vai comprar o Dudu definitivo. Provavelmente ele volta sim, quem sabe, pra ajudar o Palmeiras aí na próxima temporada. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o Dudu. Beleza? A torcida vai ficar animada por quê? Por que que a torcida pode comemorar? Gente, com a volta de novos jogadores. E por que... Eu comemorei, quando eu vi o nome, eu comemorei mais ainda. E espero que eu não tenha comemorado em vão, viu, senhora Bel? Com a volta do Danilo, do Rony e do Gabriel Silva. Porque eu mais comemorei o Danilo, né, pensando já que Ramírez pode sentar no banquinho e não ser titular. É difícil ele colocar titular já no próximo jogo da Libertadores? É difícil porque o Danilo está voltando, né, de uns sintomas aí de um... de Covid e tal. É... mas não é impossível, né? Não vou deixar de sonhar porque ninguém aguenta mais o Ramírez. E a torcida tá louca pedindo ele no banco. Ninguém aguenta ele entrar no segundo tempo, ele entrar como titular. Então, pra mim, a volta mais importante aí, né, do Danilo. E tem mais possíveis voltas também, gente, que pode ser surpresa aí. Que é o Verão, tá? O Jailson, o Vinha e o Emperreur. Esses quatro jogadores que farão novos exames. Porque já estão... já está dando prazo aí de 10 dias de isolamento. Então, eles podem também estar disponível, principalmente, gente, o Vinha, né, porque precisamos de um lateral esquerdo. Porque o Mike já estava lá sendo improvisado, fez cagada no Campeonato Brasileiro, né. E eu tenho muito medo ali das loucuras do Mike, porque eu não gosto do Mike nem como um lateral direito. Piorou sendo improvisado ali, onde ele nem deveria estar. Então, se o Vinha voltar, já pra mim, já é uma grande notícia. E eu acho que reforçaria esse Palmeiras aí, né, pro jogo contra o Delphi. E por último, pra gente já encerrar esse vídeo que tá ficando longo, é sobre o Borja. Cássia, por que metade da torcida vai ficar feliz e metade da torcida vai ficar triste? Porque alguns torcedores do Palmeiras queriam o Borja de volta. Mas, a equipe lá, a diretoria do Júnior Barranquilio, vai tentar prorrogar o empréstimo dele até o final de março de 2021. E, provavelmente, o Palmeiras deva aceitar, porque é o que eu falei. O Palmeiras não pode fazer inscrição de novos jogadores agora até março de 2021. Então, o Borja, pra mim, a volta do Borja já seria inútil. Mas, ele voltando seria mais inútil por não poder jogar, né. Jogando já é inútil, sem jogar mais ainda. A torcida que tava aí desesperada pedindo por Borja, por que, gente? A torcida do Palmeiras é complicada. Eu me incluo nisso também, porque a gente tem uma mania de ficar pedindo ex-jogadores, né. Eu tiro por mim, porque quando o meio de campo do Palmeiras não funciona, eu fico aqui pedindo loucamente o Valdívia ainda. Ex-jogador e atividade. Mentira, o Valdívia, nossa, nem comparação com o Borja, né. Queria o Valdívia pra ontem. Mas, enfim, o assunto desse vídeo não é o Valdívia. E, toda vez que o Luiz Adriano sofre uma lesão, ou que precisa de centroavante, de peças ali no ataque, todo mundo lembra do Devos e do Borja. Ainda mais o Borja. Mas o Borja, se voltar, não pode ser utilizado por conta de inscrições, gente. Então é inútil. Para de pedir o Borja toda vez que vocês verem o Luiz Adriano lesionado. Ah, mas o Palmeiras precisa de centroavante. Se o Borja estivesse aqui, seria diferente. O Palmeiras poderia ter... Quando o Junior Barronquilho falou que não queria comprar, o Palmeiras poderia ter solicitado a volta dele. Gente, vamos pensar pra frente. O Borja tá emprestado. Se o Borja fosse bom, realmente, ele estaria aqui. Ou estaria em um clube lá da Europa de grande expressão. Ou o Palmeiras teria vendido ele por um caminhão de dinheiro. O cara é ruim, gente. Ou ele mal sabia dominar uma bola, se perdia... Vocês viram. Não preciso ficar falando o que vocês já viram ele vestindo com a camisa do Palmeiras. Respeito você que gosta dele e acha que ele foi importante em algum momento da Libertadores. Não concordo porque ele seria importante pra mim se o Palmeiras tivesse ganhado a Libertadores naquele ano. Mas enfim, torcedor. Isso, a informação do Borja é essa. Ele não vota até março de 2021. Então, pelo amor de Deus, para de pedir o Borja. Beleza? Então, essas são as informações de hoje. Deixo a opinião de vocês que é muito importante. A gente se vê durante a semana com mais informações. Se aparecer mais alguma coisa, eu ainda volto hoje aqui pra falar com vocês. Até mais. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. E... Avante, valeu!